Eu te mandei o link, Tara Do Face O link pra poder mandar Se você tiver uma lista de transmissão Você mandou aonde? Eu mandei no seu WhatsApp Você tá fazendo do celular, né? É, eu tô no celular Mas eu tô com o WhatsApp aberto no notebook Ah, tá bom Então Eu acho que se você puder mandar No seu grupo, nos seus contatos Tati, eu vou mandar no Facebook Esperar mais um pouquinho Pra galera começar a entrar As pessoas estão entrando Vamos lá? Primeiro eu queria agradecer a você Por ter aceitado o convite De fazer uma live comigo Igual eu disse há poucos Eu estou um pouco nervosa Porque eu sempre estou atrás das câmeras Auxiliana atrás das câmeras E dessa vez Não só na frente Mas ocupando De fato O espaço da Fernanda Então eu te agradeço Por participar comigo Dessa Ocupa Rede A gente tá aí hoje É o dia 25 de julho Dia da Mulher Negro Latinoamericana e Caribenha É um dia nacional E tem a lei da vereadora Fernanda Que institui O dia municipal Da mulher negra latinoamericana Aqui em Sorocaba A gente tá num momento atípico Em outros momentos A gente teria se reunido de manhã Pra tomar um café das pretas Lá no Clube 28 Mas devido a pandemia A gente tá cada uma Na sua casinha Então eu gostaria Que você começasse, Tara Se apresentando, né Deixa eu me apresentar Que eu acho que eu não me apresentei Talvez muitas pessoas Não me conheçam Eu tô ocupando A rede da Fernanda, né Achando que é a minha Eu sou Bruna Santos Sou formada em História e Educação Física Lecionei durante muitos anos A disciplina de História no Estado Eu estou afastada Das atividades escolares Desde 2017 Quando eu assumi um cargo Na verança da vereadora Fernanda Garcia Eu sou chefe de gabinete No mandato Faço parte do coletivo feminista Rosa Lilás Faço parte da executiva Municipal do PSOL E sou coordenadora Do setorial de mulheres Do PSOL Sorocaba E militante feminista Antirracista E vamos aí pra luta Gostaria que você se apresentasse Também, Tara Oi gente, boa noite Primeiramente Agradeço o convite Bruna Pra quem não me conhece Eu sou a Tara Wells Sou uma pessoa trans Estou graduando Em serviço social Serei a primeira A ser assistente social Na cidade Pelo que consta Infelizmente Porque a gente vê Que a maioria das pessoas trans Ainda são muito afastadas Do ensino superior Por todo o contexto De exclusão Faço parte também Do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher Sou promotora legal popular De 2017 Na primeira turma De mulheres trans No curso De promotoras legais populares E também estou Como presidente Da Associação de Transgêneros De Sorocaba Desde a sua fundação Fundação Formação De 2017 Mas A luta Né Das pessoas trans Aqui em Sorocaba Já data De muito tempo Eu entrei Né Pro dia da UB Girassol Em 98 Meio timidamente E E aí comecei O meu engajamento Prático No início dos anos 2000 E desde lá Não farei mais E às vezes A gente se sente Até falando Sempre as mesmas coisas Mas ainda A gente continua Reivindicando Reivindicando Coisas básicas Ainda Né Quase depois De 20 anos Continuamos Reivindicando Respeito Continuamos Reivindicando Mais acesso Às políticas públicas Não só ao acesso Mas também À permanência Né Na educação É Por uma saúde Mais humanizada Não tem Por essa Expeção Sim A gente pensa Que a gente vai Avançando Né Então a gente vai Atravessando etapas Vai superando Obstáculos Mas a cada vez Tem um degrau novo Para a gente subir Uma nova batalha Né Nós enquanto mulheres negras A gente sempre tem Um passo a mais A dar Né E isso já vem Isso já vem lá Das nossas ancestralidades Né Eu costumo dizer Que a sociedade Brasileira Foi forjada No estupro Da mulher negra Né Então as mulheres Negras Escravizadas Elas eram Estupradas Pelos seus Donos Né E aí então Tem início A sociedade Em que a gente Vive hoje E é uma sociedade Extremamente racista Né E tem um racismo Estrutural Né E daí a gente vê Que esse Conservadorismo Que A gente pensou Que tinha passado Né A gente teve aí Um momento em que A gente estava Conquistando grandes coisas E agora esse Conservadorismo Ele volta Com toda a força Né Parece que todo mundo Saiu do armário Os racistas Saíram todos Dos seus cantinhos Os homofóbicos Os transfóbicos Né E a gente sabe Que pra gente No meu caso Que eu sou mulher Negra periférica Isso acaba sendo Um fator Muito mais complicador Eu gostaria De que você comentasse Também a respeito Disso Essa volta Desse conservadorismo E como que isso Vem afetando Ainda mais As nossas vidas Olha Bruna Eu não vejo Como volta Eu vejo Que a gente Vive numa sociedade Onde não é chique Ser preconceituoso Mas as pessoas Ainda são Eu sou nascida Em uma família espírita Onde tínhamos Por religião Aumbanda Sou filha De um homem Branco E uma mulher Negra Que isso Eu já devo ter falado Em várias falas Quem me acompanha Já deve ter ouvido Eu contar essa história E eu nasci parda Eu nasci parda Na minha certidão Ainda está escrito Que a minha cor É parda E por muitos anos Eu já convivi Com a diferença Convivo com essa diferença E com todos os marcadores sociais Que eu carrego Mulher Trans Acima da expectativa De vida De 35 anos Hoje me reconheço Como uma pessoa negra Como trans negra Que eu acho Que a gente nasce parda E se torna negra Eu acho Que é uma coisa Que tanto eu Quanto você A gente já deve ter ouvido A uns quilos Ah, mas você não é tão negra assim Existem mais negros Que você Olha, você é negra De traços finos Olha O seu pai é branco Viu? Uma coisa que Eu ouvi muito Que por muito tempo Você pensa Que isso é um bônus Que é exatamente Por esse apagamento Das nossas ancestralidades E vivendo E nascendo E me formando E a minha formação Sendo espírita Aí depois um bandista E na minha família Eu também sofri a racismo Sofri a racismo Por não ser negra demais Por não ter a pele escura Para ser negra Mas na escola Eu não tinha a pele Tão clara Para ser branca Então Quando você Começa A entender O seu papel E o seu lugar Na sociedade Aí você se empodera Da sua negritude Você se empodera Da sua ancestralidade E isso é um processo Que eu tenho construído Diariamente E aí fazendo Um recorte De ser negra Trans Dentro da comunidade LGBT Também é um enfrentamento Porque assim A gente vive Uma exclusão Por parte Do movimento Por parte Das transexuais Brancas Que também São São racistas Então Eu acho que Socialmente Vivemos um processo Bem perigoso Porque assim As pessoas Elas fingem Que nos aceitam Fingem Que nos respeitam Mas as pessoas Não deixaram De ser racista Não deixaram De ser LGBT Fóbicas Não deixaram De nos excluir E também Não deixaram De usar Palavras Que tenham Origens racistas Não deixaram Por exemplo Quando a gente fala Nessa pandemia Não sei se a gente Vai entrar Para esse viés Mas quando a gente Fala de exclusão Das pessoas Domésticas Esse termo Doméstico Vinha É um termo Escravagista É um termo Que foi usado Escravagista E hoje A gente vê Os quilos As pessoas Que empregam Dizem Que eu tenho Uma doméstica Ou seja Em nenhum momento As pessoas Dizem Que eu empreguei Uma pessoa Ou uma ajudante Ou uma secretária Mas eu empreguei Uma doméstica Isso Começando Por essa esteira Você já vê Que as pessoas Não abandonam Os seus privilégios E também Não abandonam A linguagem Inserida Na nossa sociedade Que a gente Tem que combater Exatamente Você falou Na questão De ser Parda E daí Tem essa questão Eu lembro Que quando Eu era pequena Eu sempre estudei Em escola pública Então eram todos Iguais a mim Então eu não tinha Diferença Entre os meus Ali Só que essa Diferença A diferença Aconteceu Quando eu fui Para a faculdade Porque daí Não eram mais Iguais a mim Eram todos Todos brancos E na minha sala Eu estudei No norte Paranaense E o sul É muito racista É um Perdão Para quem não é Mas assim É uma população Assim que Eu senti muito Quando eu fui estudar lá Isso porque eu estava Aqui no norte Paranaense Mas Tinha essa questão De 50 alunos Numa sala Era eu e mais Uma aluna negra E aí você começa A entender Que para a gente Tudo é mais difícil Para a mulher negra É tudo mais complicado É tudo mais um fator Complicante E eu ainda falo Que eu tenho Certos privilégios Eu sou a mais nova De cinco irmãos Eu sou a única Que acessei O ensino superior Os meus irmãos Nenhum todos Tiveram essa oportunidade Então assim Para eu chegar Aonde eu cheguei De ser formada De ser pós-graduada Teve quatro pessoas Muito próximas a mim Que ficaram Que não tiveram acesso Por N motivos Por N fatores O meu irmão mais velho Teve que parar o colégio Para poder trabalhar Para poder ajudar No sustento da casa Então você tem Essa dificuldade E essa questão De ser pardo De ser negro O colorismo Que o colorismo Que a gente tem É uma questão Que muitas vezes Torna O racismo Assim Ah, mas você Igual você falou Ah, mas você Não é tão preto Assim Né Ou se não Vira aquela expressão Mulata Tipo exportação Eu lembro Que quando eu estava Na faculdade O meu apelido Era mulata E eu não gostava Disso E daí eles Auxiliavam Tipo assim Ah, mas é tipo exportação Ou seja A passabilidade Os traços finos Né E isso é uma Isso é uma questão Que a gente acaba Encarando muito Né Dentro da Dentro da sociedade É Eu queria saber Como que foi A sua descoberta Enquanto mulher negra Né Você já falou assim Que teve Dentro da sua família Teve 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 racismo Na sociedade Tem em relação Às demais Mas como foi Para você Né Se conhecer Enquanto mulher negra E saber Que você tinha Que lutar Ainda Duas vezes mais Né Por tudo que a gente Já luta É Não é Não foi assim Não foi só Um processo De me reconhecer Como negra Mas eu venho De um processo De Um processo De me reconhecer De me entender De me descobrir Desde criança Que foi Que foi Que foi Na questão Da minha identidade Né Que não era só Ser negra Ou ser negro Como Eu me identificava Como as pessoas Diziam que eu era Não era só isso Era Me sentir Me sentir Inserida Neste mundo Me reconhecer Enquanto pessoa Me fazer respeitar Enquanto Enquanto pessoa Me entender Enquanto Enquanto pessoa Trans E depois Me entender Enquanto pessoa Trans negra Então é um processo De desconstrução E construção E depois disso Você precisa Passar por um processo De fortalecimento Da sua identidade E também Você precisa Estar com a sua Saúde mental Intacta Porque Senão Você não consegue Sobreviver E assim Eu não gosto Muito Quando a gente Fala de privilégio Para as pessoas Trans Privilégio Para as pessoas Negras Porque todas As nossas conquistas São baseadas São Baseadas Em ser Estadas Em muito esforço Né Em muita luta Então quer dizer Hoje Você está Você tem Mais oportunidades Mas quantas Pessoas negras Quantas pessoas Negras Trans A gente vê A gente vê Em outras profissões Que não são Aquelas clichês Que a sociedade Diz que é a nossa profissão Hoje em dia Quantas pessoas Negras Negras E trans Você vê Em alguns Cargos De destaque Quantas pessoas Negras E trans A gente vê Não sendo Refeita Violência A mulher Infelizmente Não querendo Que as outras Mulheres Brancas Sejam Isso é Isso é Inadmissível Para qualquer mulher Mas a mulher Branca Deixou de ser Estuprada E a mulher negra Passou a ser Mais Estuprada A mulher Trans Negra Ela está 60% Na estatística Da mulher Que mais É assassinada No Brasil Sendo que 90% Das mulheres Trans Estão na Constituição Como a única Forma de sobrevivência E dentro Desse recorte Você vê Que a mulher Trans Negra Ela está ali Nos seus 40% 50% Se não for mais Então quer dizer Aonde Que o nosso País errou Aonde Que a gente Tem que começar A pensar Em políticas Públicas Que realmente Garantam O acesso Para essas Pessoas O acesso E a permanência De pessoas Trans De pessoas Trans Negras De mulheres Negras Nessa Nessa Sociedade Que parece Que finge Que nos aceita Mas o sistema Não nos quer Alguém Exatamente Tara E você Falando disso Agora Eu recordei Na minha Primeira semana Trabalhando na Câmara Municipal Eu frequentava A Câmara Mas enquanto Munícipe Para cobrar Os direitos Do meu bairro Quando eu comecei A trabalhar Com a Fernanda A gente faz Eu sempre fiz Com as minhas filhas O teste do pescoço Então quando você Chega num lugar Você olha A sua volta Para ver Quantos iguais A você tem No local E eu sempre falo Para as minhas filhas Quando a gente está Num restaurante Em qualquer espaço Veja Onde a gente está Quantas pessoas Iguais a nós Estão aqui Sentado Estão conosco Aqui E eu fiz esse teste Na Câmara E era eu E mais uma assessora Negra Somente De 20 gabinetes Hoje permanece Eu E mais uma mulher Negra Como assessora Isso a gente está Falando de 20 gabinetes Cada gabinete Tem 5 assessor Não sou boa de conta Mas enfim É um número grande E daí você faz Um recorte Para a função Que eu exerço Eu exerço A função de chefia De gabinete De 20 chefes De gabinetes Nós temos 9 mulheres Como chefia De gabinete Só que só eu Sou negra Quando você olha Na parte da limpeza Na parte da faxina A grande maioria Das mulheres Que trabalham Na faxina São negras E daí a gente Pensa o seguinte Aonde foi Que a gente parou Que a gente não consegue Fazer com que todas Fiquem e permaneçam Em patamares Mais elevados Aí a gente vem Para aquela discussão De que a gente precisa De políticas públicas Que as segurem E quando a gente Faz essa discussão Muitos falam Que é mimimi Ah lá É mimimi Olha É um projeto de cota Que você coloca Então tipo assim Vamos ter cotas Cotas para que Em concursos públicos E cargos comissionados Tenha um 20% De pessoas negras E vamos também Pensar na quantidade Na equiparação De gênero Vira um furdunço Porque daí Todo mundo vira E fala Que é mimimi Que a gente Ah mas você Tá fazendo como? Você não tem capacidade De chegar lá? Eu acho que a gente Tem que procurar É chegar no local E se manter E se a gente Não tiver políticas públicas Para que isso aconteça As desigualdades Elas tendem a aumentar Né? Eu estava vendo Um estudo Em que as pessoas Trans, LGBTs, Negras e indígenas Elas estão muito mais Expostas Né? Ao Covid-19 Mas isso não é diferente Com as outras doenças Né? Quando a gente pensa Na hipertensão Quando a gente pensa Na dengue Isso não Isso não difere Né? É lógico O impacto agora É maior Porque a transmissão A letalidade É muito maior Mas sempre As doenças E as questões sanitárias Tem um impacto maior Né? Na população negra Periférica Nas mulheres Que estão ali Pro cuidado Né? Eu sei que você Trabalha Você é a presidente Da ATS Você tem um projeto De psicólogos Né? Que você atua Para poder ouvir As mulheres trans E eu queria que você Falasse um pouquinho Como que está Essa situação Na pandemia Nessas questões Né? Como que está sendo Encarado Como que está sendo Absorvido E impactado Nesse momento Olha É muito ao contrário Do que a maioria Das pessoas Pensam Que romantizam As vivências trans E aí Nessa época De covid Infelizmente Esse hashtag Fica em casa Não se estende A nós Porque a maioria Como eu falei A maioria Mais da metade De nós Da nossa população Ainda é refém Da prostituição Como a única Forma de sobrevivência E nessa onda De home office Né? Que só as pessoas Que têm mais oportunidades Que têm essa Essa possibilidade Isso não se estende A nós A gente continua Trabalhando As pessoas trans Que são profissionais Do sexo Continuam trabalhando E a nossa luta É minimamente Tentar reduzir Esses impactos Enquanto Nós enquanto Associação A gente tem feito Aí Um trabalho De distribuição De alimentos Que vai Que vai Agir aí Na redução De danos A gente tem feito Distribuição De máscaras A gente tem feito Distribuição De álcool gel A gente tem feito Distribuição De roupas De cobertores Enfim De toda A gente tem pensado Bem Nessa redução De danos Mesmo Que eu tenho De falado Mas isso Não é suficiente Porque assim Você pega Você dá a máscara Para ela E aí Ela vai ter que estar Na rua E às vezes Tem cliente Que não quer Usar máscara Ou às vezes Tira a máscara Do rosto Porque ele quer Ele quer Beijar Entendeu Então quer dizer Como que você Vai começar A pensar Então a gente Está tentando Ainda ver Se a gente consegue Se a gente consegue Testes Para que Essas pessoas Que para nós Estão Em extrema Vulnerabilidade Social Enfim De saúde Mental E a gente Tenta Sempre Reduzir Esses Empatos Mas Não é Um processo Fácil Não é Uma situação Em que Parece que Tudo que você Consiga Minimamente Através de Arecadação Isso é suficiente Porque a gente Sabe que tem Meninas Que moram Que moram Ainda nos Pensionatos Que ainda Pensionatos Ainda são Muitas E para que Todas Juntas Se previnam É um processo Bem complicado Que requer Muita Conscientização Tá E Tara E como que é O acesso A saúde A rede A rede De saúde Do município Tá encontrando Dificuldades Em relação A necessidade De teste Esse tipo De coisa Porque você Falou que Precisa procurar Testes A gente sabe Que eles estão Fazendo teste Só em casos Suspeitos E quando estão Já internados Como que está Essa situação Então Ainda a gente Não conseguiu Mas a gente Tem conversado Com pessoas Que são Super parceiras Da TS E essas pessoas Estão se mobilizando Para que a gente Consiga E é muito Interessante Que a associação Ela tem sido Um fio condutor De muita solidariedade Neste momento A gente tem recebido Muita doação A gente tem recebido Assim Muito apoio De pessoas Super parceiras E super engajadas Na luta Que a associação Tem travado Na saúde No sentido Assim É que a saúde Não tem como A gente falar Da saúde Só pela Só pela pandemia Mas a gente Já vem Trabalhado Nas questões De uma saúde Mais humanizada Ao respeito Ao nome social Ao respeito É Que assim É que os profissionais Eles nos olhem Como pessoas Iguais Não romantizando Nem criticizando Nem nos desrespeitando Enquanto pessoas Entendeu? Então é um trabalho Bem amplo Que a gente tem feito Assim Intensavelmente Entendo E é importante É importante A gente estar Nesses espaços Para poder Divulgar E até auxiliar Quando A gente Tem também Condições Eu moro aqui No bairro periférico E assim Eu vejo A necessidade Como aumentou As necessidades De auxílio O fato Das mães A grande maioria De mães Que dependiam Da alimentação Da creche Agora não tem Mais alimentação Da creche E daí Isso dificulta Ainda mais Então assim Muitas pessoas Passando necessidade E eu te pergunto Eu queria só fechar É assim E outra coisa Que a gente tem Que pensar também É que a saúde A gente precisa Resgatar também A credibilidade Das pessoas trans Para a saúde Porque foi um espaço E é talvez E tomara que não Não continue sendo É um espaço De muita exclusão De muita violência Para as pessoas trans Então quando você Fala para uma pessoa trans Que ela precisa Ir ao médico Isso é uma questão Que tem que ser Muito bem trabalhada Sabe? E você tem que fazer Sempre uma reaproximação Do sistema Dos profissionais E a gente tem Trabalhado também Na conscientização No ano passado A gente começou A fazer formações Sobre gênero E diversidade sexual Nas UBS Para que esses profissionais Estejam capacitados Minimamente Para nos acolher Nossa, Tara Eu sou sua fã Mas assim Isso daí é um trabalho Que eu não tenho Feito sozinha Sabe? A gente tem pessoas Assim Muito parceiras Como eu falei A gente tem uma equipe Que assim Que está sempre Sabe? Com a gente Sempre que eu preciso Fazer o encaminhamento De alguma menina Ou de algum menino Dentro do possível Dentro da nossa Zona de alcance Na cidade de Sorocaba Porque assim Sorocaba Falta muito Ainda Para que a gente Tenha aí Uma saúde Que seja humanizada Que seja ampla Para acolher Essas questões Mas assim A gente está sempre Muito bem Aparada Nossa Super legal Eu lembro Que a gente Estava comentando Eu não lembro Foi no começo Do ano No final do ano Uma coisa simples Mas que dificulta Muito a vida Do homem trans Para ele poder Colher os exames Ginecológicos Que simplesmente Não tem um espaço Para poder preencher E não aceita Não aceita Nome masculino Então essa questão Do respeito ao nome A pessoa acaba Ficando impossibilitada De fazer um exame E ter a sua identidade Tipo assim Asegurada O seu respeito A sua identidade E isso Eu fiquei Eu fiquei chocadíssima Com isso Porque é uma coisa Que a gente pensa Que não é difícil De resolver Ah, mas para a gente É É muito difícil A questão do nome Porque assim A gente tem Algumas políticas Que é A gente tem aí O decreto A gente tem Esse decreto federal Que é 8.727 Que ele dá direito Ao nome social Aí de 2018 A gente tem aí O nosso provimento 73 barra 2018 Que torna Mais simples Entre aspas Fazer a retificação De nome Mas ainda não é Um processo Não é um processo Acessível para todas Todas e todos Porque ele gera Um custo Para que você faça Esse processo De retificação E depois de fazer Depois que você faz A retificação Da sua certidão De nascimento Ainda você tem Que fazer Todos os outros Documentos Então aí O meu processo De retificação Ficou em mais De 300 reais Muitas pessoas Me ajudaram a fazer Né Porque não é Um processo fácil Porque a gente sabe Que muitos documentos Você tem que pagar Para fazer E não é fazer A segunda via É fazer um novo Documento Que ele vai É lógico Que fica o mesmo número Mas é um novo documento Então aí Quando você E você tem que se munir De uma força Uma coragem Né Para quando você chega Por exemplo Na saúde E as pessoas As pessoas não estão Preparadas Para entender Que você é Uma pessoa trans E você E você já está Fragilizada E se muniu De uma força Para ir até lá É E aí você sabe Que você vai sofrer Situações constrangedoras De a pessoa olhar Para a sua cara E não E não está te vendo Sabe Quando você Não tem o nome Retificado É uma batalha Quando você tem O nome retificado É uma dessas batalhas Que você citou Dos meninos trans E das mulheres trans Também que elas Não tem como Passar por um Sei lá Por outros processos Né Que uma mulher Não passaria E o sistema Não libera Gente Olha Isso foi algo Assim Que eu fiquei Chocada Eu fiquei Chocada Quando eu fiquei Sabendo disso Porque Igual você falou Agora 300 reais Eu até vi Um comentário Aqui 300 reais Para ter direito Ao nome Assim É um absurdo E daí eu te pergunto Tara Quais as políticas Que deveriam ser Construídas Pelo município Para a população Trans A gente Participou De uma A Fernanda Participou De uma reunião Em relação Ao laboratório De Hormonização Né Mas a gente sabe Que está Num processo Ainda Para poder Ser implantado Na cidade Né Mas quais As políticas Que você acredita Que a gente Precisaria Dar aí Uma Uma forçada Para a gente Conseguir Melhorar Olha A gente sabe Que a maioria Das pessoas Trans Ainda Continuam Se automedicando E se Auto-hormonizando Isso baseadas Num senso Comum Né Que Ai Fez bem Para mim Toma esse Fez bem Para você Tipo Ai Fulana Está binariamente Apresentável Ela está tomando Tal hormônio Então Eu vou tomar Também Então A gente sabe Que tem um senso Comum E E Assim E eu Também Geralmente A gente A gente Orienta Que a pessoa Não faça Né Mas A gente Sabe Que no fundo As pessoas Acabam fazendo Mesmo Contra Sua orientação E desde 2016 Que eu Tara Sem estar Na TS Já vinha Fazendo Essas discussões Né Com alguns Endócrinos E aí Depois Enquanto Associação A gente Continuou Fazendo Essas Centro Centro Referência Transexuais E Por que Não Tem Um Ambulatório E Por que Não Tem Ai Seria Simples Fazer Ou Não Mas Aí A gente Esbarra Num Leque De Leque De Situações Uma É Que A gente A gente A gente Fica Pensando Mas Assim Na Saúde Básica Dessas Pessoas Porque Não Basta Só Você Ir Lá No Ambulatório E Você Começar A Fazer Sua Terapia Hormonal Sendo Que Isso Você Precisa Ter Todo Um Controle Você Precisa Fazer Uma Série De Exames Para Saber Se Você Realmente Está Apta Para Fazer Porque A gente Sabe Que Tem Alguns Efeitos Colaterais Aí E Que Você Precisa Fazer Então A nossa ideia Foi Que A gente Começou Como Eu te Falei No Ano Passado A gente Começou A pensar Num Fluxo De Atendimento O que Seria Esse Fluxo De Atendimento A gente Começou A pensar Em capacitar As UBS Né Sorocaba Temos 32 A gente Começou A capacitar Esses Profissionais Certo Para que Não Ficasse Centralizado Em um Lugar Mas Descentralizados Nas UBS Então A gente Começou A fazer Essa Capacitação A gente Começou A pensar Nesse Fluxo De Atendimento E Aí Até Janeiro Mesmo A gente Já Estava Conversando E Aí Veio A Pandemia A gente Teve Que Dar Uma Parada Porque As Reuniões A gente Sabe Que Tudo Teve Que Dar Uma Parada Mas Assim A gente Pretende Retomar Essas Discussões Porque A gente Acredita Que A gente Ter Isso Descentralizado Nas UBS Não Só As Pessoas Vão Poder Fazer A sua Terapia Hormonal Mas Também Os Outros Acompanhamentos Da Sua Saúde É Porque A gente Sabe Que Muitas Pessoas Trans Que São Ipertensas Elas Têm Que Ter Um Elas Têm Que De Todo Esse Afastamento Das Pessoas Trans Ao Sistema De Saúde Então A gente Pensou Mais Nesse Fluxo De Aproximação De Aproximação E De Que Esses Profissionais Sejam Capacitados Para Entender Acolher E Aí Começar Esse Processo Entendi Então Finalizando Não É Um Processo Simples Só De Trabalho De Humanização Da Saúde Trans Entendi Então Assim Para Além Para Além Do Laboratório Tem Toda Uma Estrutura A ser Montada Que Você Vê Que Vai Não Ambulatório Tem Toda Uma Questão Desde O Acolhimento Dos Funcionários E Tudo Tem Algumas Pessoas Que Estão Interagindo Vamos Fazer Umas Leituras De Alguns Comentários A Atena Gabriela Todas As Regiões Deveria Ter Um Centro De Referência Conjugado Com Ambulatório De Tratamento E Posteriormente Para Cirurgia Se For O Caso Cirurgias Acontecem Somente Em São Paulo Lembro Que Eu Participei De Uma Reúna Que Estava Falando Que As Cirurgias Aconteciam Só Em São Paulo E Mesmo Assim Não É Um Processo Simples Porque A pessoa Precisa Fazer X Tempo De Acompanhamento X Tempo De Ormanização Porque Não É Um Processo Fácil É Um Processo Extremamente Agressivo Então E Também A gente Sabe Que O SUS Libera X Cirurgias Ano Então Tem Uma Fila De Espera Gigantesca Aí De Pessoas Que Já Tem Como Meta Fazer A cirurgia Sim A Exila Silva Sim Demorou Muito Para mudar O nome A gente Estava Fazendo Terapia Em Grupo Para Pegar Laudo Outra Coisa Muito Recorrente Ter Que Apresentar Laudos Médicos Então Isso Era Antes Do Provimento 73 De 2018 Antes Sim você precisava ainda de laudo médico, endócrino e psicológico, fora uma lista gigantesca de certidões, e ainda você ficava refém do não deferimento ou deferimento de um juiz que nunca te viu na vida. E você precisava também reunir 25 fotos sua em sociedade para mostrar que realmente você era uma pessoa, você tinha a sua identidade já fixada, vamos dizer assim, e sem chance de retorno, depois que você fizesse esse processo de retificação. Então, depois do provimento que eu citei, 73 de 2018, aí você já passa por um processo, entre aspas, mais simplificado, onde você não precisa de laudo, endócrino, médico e psicológico, e aí também você já entra no processo já de despatologização da transexualidade. Então, aí ficou um pouco mais fácil, mas mesmo assim, ainda você precisa reunir X certidões e ter o valor para você dar entrada em todo esse processo no cartório. E aí demora uma semana, como eu falei. Depois, aí você pega a sua certidão. Mas aí tem todos os outros documentos que você tem que fazer depois. Mas mesmo assim, ainda é mais simplificado do que o outro que ela citou. Entendi. Que é Elisha o nome dela. Elisha. Elisha. A Camila Blanco, ela está dizendo o seguinte, os profissionais de saúde, infelizmente, nem sempre têm conhecimento das questões trans para atender a população. E falta realmente muito profissional para atendimento na cidade. Eu acho que a questão profissional é uma questão, assim, ampla, né? Porque está faltando profissional para a base. É uma questão de concurso público, mas profissional é que tem um acolhimento e entendimento, igual você tinha falado, né? Pode se puder comentar um pouco. É, e outra coisa. E veja como isso é um pouco contraditório. Porque o SU já tem um processo transexualizador desde 2009. Estamos em 2020. E ainda tem alguns profissionais que nunca ouviram falar da transexualidade. Nunca ouviram falar aí da diversidade sexual. Veja, e isso já causa um afastamento, né? Das pessoas trans ao sistema de saúde. E, assim, eu acho que falta também que as pessoas que estão, que estão à frente, né? De toda essa formação dos profissionais, elas precisam pensar nisso. E aí temos aí o cursinho, né? Do professor Luiz Fábio, que faz essa formação para os servidores públicos municipais. Que é muito bom. O Fábio arrasa no curso dele. Eu mesma vou sempre, sempre que ele me chama, eu vou participar dos cursos, aí faço falas de vivência. Então, assim, é muito importante que as pessoas procurem saber, procurem fazer o curso, já para a gente fazer esse trabalho de aproximação. Sim, importante. A Tena Gabriela, ela está dizendo o seguinte, eu fiz a cirurgia no Hospital das Clínicas. E isso se iniciou em 2010. E a cirurgia saiu em maio de 2016. Mas tem muitas meninas aguardando cirurgia na fila, que continua imensa. Essa fila é imensa, porque, igual você falou, que lá em São Paulo são poucos? Sim, são poucos, porque o SUS, ele libera, se eu não me engano, cinco cirurgias ao ano. Então, imagina, tem algumas amigas que já estão na fila há sete, oito anos. Nossa. E outra, são uma série de procedimentos, que aí a menina tem que arcar com a depilação, que tem que ser uma depilação a laser, aí tem que arcar com sérios procedimentos, que não são tão simples. Não é você simplesmente estar na fila e esperar a cirurgia. Tem todo um processo aí também. Fora que você tem que estar também bem, como que fala, bem estruturada também, para que você faça esse processo, que tem todo um processo depois do pós-operatório, que não é um processo simples. Imagina. Ana Paula Bertin. Ai, beijos, Ana. Saudade de você. Boa noite. Qual a possibilidade de materializar o centro de referência, tanto para atendimento aos munícipes, quanto para capacitação dos profissionais da saúde e educação? Então, materializar, eu não tenho essa resposta. Mas a gente também, a gente está lutando não só para que tenha um centro de referência, mas também a gente está lutando para que tenha uma casa de acolhimento LGBT. Porque agora, nessa época aqui de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas LGBT foram expulsas de casa. porque aumentou o convívio aí das pessoas, aí vamos dizer, devido ao isolamento. Então, muitas pessoas foram expulsas de casa sem ter para onde ir. Então, Sorocaba já faz tarde não ter uma casa de acolhimento LGBT também, vinculada a um centro de referência. Isso seria a Sorocaba ideal, que a gente almeja ir. É, a Sorocaba ideal. A gente está numa Sorocaba real, em que para a gente passar uma emenda para um projeto, em que a gente visa ali o estabelecimento da empregabilidade para a pessoa LGBT, e vários vereadores se negam a assinar. Tipo assim, uma emenda para colocar ali. Tipo assim, olha, já que vai ter um conselho de empregabilidade, esse conselho tem que visar a função da empregabilidade para a pessoa LGBT, e daí tem vários vereadores que simplesmente não querem assinar. Então, assim, são coisas que, para tornar o ideal, a gente tem que fazer uma transformação muito grande no real ainda. E outra, e somado a isso, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que falta aí também uma união das pessoas LGBT, eu digo de maneira mais incisiva politicamente. Porque quando você faz uma audiência, que eu já participei de muitas audiências, tanto da Fernanda quanto da Yara, que falavam que era para nós mesmo, ninguém aparece. Ninguém aparece. E aí, tipo, falta o peso das pessoas LGBT mesmo, sabe, cobrando a Sorocaba, olhe, pense, vote a favor das nossas políticas, das nossas necessidades. Porque enquanto a gente ficar só falando em Facebook, só ficar falando, ai, não tem, não tem, não tem, e você não unir, eu digo unir grande, sabe, muitas pessoas. Por exemplo, aqui a gente vê que em dia de parada LGBT, a gente arrasta multidões. E onde estão essas multidões na hora da gente propor que tem uma casa de acolhimento, que tem um CRT, que tem aí uma audiência pública para a gente falar das nossas questões? Não aparece, aparece sempre meia dúzia de gato pingado ou sempre das mesmas pessoas. E não, a gente tem que ser um movimento maior, mais unido e mostrar a nossa força nesses momentos. Isso. A Maria Tereza, ela pergunta o seguinte, Tara, você acha que essa falta de conhecimento está ligada ao racismo estrutural no sentido dos preconceitos, inclusive das gestões? Com certeza. Com certeza. Porque, como eu disse, a gente vive, a gente vive numa sociedade onde não achei que ser preconceituoso. E eu já estou, assim, muito cansada de só ser lembrada sempre aí no dia 1º de dezembro, como se só travesti fizesse sexo, como a gente está lembrada, por exemplo, na hora que você vai falar de concentração, aí de infecção sexualmente transmissível, ou só quando as pessoas usam as nossas questões, as nossas lutas, como uma cortina de fumaça para falar ou disfarçar ou dissimular algumas coisas que são de suma importância. Então, sim, eu acho que, eu acho que não a falta de conhecimento só, mas a falta de respeito, a falta da procura, sabe, por entender. Porque, a gente, você dá um Google, você já consegue ler, né? E está aí a gente também fazendo o curso de formação desde quando a gente começou com a TS. Então, quer dizer, não tenha desculpa de não querer, de não conhecer, né? Exato. A Kátia Rocha, ela está falando o seguinte, não dá para manter a discussão política sem denunciar o racismo estrutural e sem problematizar o machismo branco na condução das ofertas estatais. Esse modelo está fadado ao fracasso e não responde mais. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente também tem que ver, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir inserir as pessoas negras na política, nos cargos políticos, coisa que a gente vê, assim, muito pouco. É um aqui, outro acolá. Enquanto a gente não se apropriar da nossa história, enquanto a gente não se apropriar das nossas dores e propor os nossos bálsamos, eu acho que vai ser bem difícil que o branco reconheça o seu lugar e reconheça que ele é racista. Então, eu acho que a gente tem que se apropriar, a gente tem que se apropriar, sim, das nossas pautas e sermos protagonistas da nossa história. Tá. Isso mesmo. Eu acho que isso é, eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem que ocupar os espaços, né, e eu sou, e eu sou, o pessoal fala que muitas vezes eu sou um pouco terrorista, um pouco isso, que eu acho assim, tem que ocupar por bem ou por mal, tem que ocupar. Se for por bem, melhor. É necessário que o poder público, o Augusto Neves está falando, é necessário que o poder público e iniciativas paralelas estejam engajadas na implementação da política pública. É por isso que o protocolo transexualizador já possui mais de uma década e ainda não há amplo conhecimento de pessoas trans no SUS. É por isso, também, que iniciativas como tratativas que a ATS vem fazendo desde 2016 na pessoa da Tara, como cobrança ao poder público, são tão importantes. Muito, muito importante e também a gente vê que, como eu falei, é necessário a gente se tornar protagonista disso. Só que também a gente vê que teve um lado aí da saúde que também fez vista grossa sobre esse processo transexualizador. É porque eu acho que quando a gente começou a falar para a sociedade que não tinha e que se a gente estava ali você tinha que respeitar, eu mesma já passei situações muito constrangedoras na saúde ainda a pessoa está olhando para a minha cara e a pessoa continuar chamando o meu nome de registro ainda na época não retificado e a pessoa olhar para mim e falar assim desculpa eu não percebi mas é porque a pessoa não te olhou a pessoa não prestou atenção em você. Então eu acho que tem uma falha sim da saúde como eu já tinha falado tem uma falha sim do sistema e não não incluir e não respeitar e não pensar nas nossas demandas. Outra coisa que também é muito importante deixar aqui é o uso do silicone industrial que as mulheres trans ainda fazem uso. Sorocaba não tem nada nunca teve não é de agora não é de agora que as pessoas trans usam silicone industrial nós já tivemos alguns casos aí de mulheres trans que já tiveram que fazer amputação de membro porque estava necrosado devido ao uso do devido ao uso do silicone industrial e quando você bate no hospital eles não sabem o que fazer e aí tem um hospital em São Paulo só que a gente já fez alguns encaminhamentos que é que nesse hospital até uma dessas pessoas que nós encaminhamos falou que lá só tem pessoa trans trabalhando que isso daí pra mim seria um hospital ideal né pessoas trans te atendendo te aproxima mais né do sistema e aí tem só um hospital e mesmo assim ainda é uma fila gigantesca ou seja então a saúde desde desde que eu me conheço por trans a gente sabe que as pessoas trans usam silicone industrial e a saúde nunca se debruçou sobre então não é só essa questão hormonal é a questão também estética a questão da vivência dessas pessoas trans como essas pessoas vivem e também é uma coisa que eu já estou muito cansada é também é desse como que fala dessa curiosidade antropológica das pessoas trans das pessoas de querendo saber é o que é o que come como sobrevive como se reproduz e qual seu habitat natural isso já está cansado e todas as vezes que você começa a falar em questões super importantes que é a saúde a nossa vida política as pessoas sempre querem saber da nossa vida sexual e a vida sexual é pessoal é fora o íntimo não importa pra ninguém mas aí a gente vê que tem um lado fetichizado da pessoa trans sim e que ainda está longe de desconstruir viu Bruna é eu vi eu vi uma postagem sua Tara que me chamou muita atenção esses dias em que você fala exatamente isso é a esses esses essas correntes que tem né de desafio né você comentou sobre isso é que o desafio pra pessoa trans sempre é o antes e depois né e eu achei aquela sua postagem sabe eu fiquei pensando eu falei assim gente sabe é isso né é sabe é isso é isso é aquela coisa da mulata ter que saber saber sambar tipo como assim você não samba como assim né aquele a objetificação do corpo né é exatamente e assim eu que já faço falas desde 2011 quando a gente começou a falar tipo em 2007 a gente já tinha o programa Baby Doll que eu era uma das apresentadoras que a gente já falava sobre questões ainda na época GLBT né que era que era a sigla da época e depois que veio LGBT pra dar maior visibilidade às lésbicas mas veja bem eu acho que a sigla eu acho que tá precisando mudar já né eu acho que já tá pra gente botar as pessoas trans aí na frente pra dar maior visibilidade às nossas questões reais mas mesmo assim ainda existe uma romantização das nossas identidades e você começa a se apropriar da sua história quando você entra no ensino superior na faculdade e você começa a ver um lado acadêmico eu mesma hoje tenho látis que é um que é uma forma de você estar inserida dentro deste mundo acadêmico branco né porque que negra que tem látis tipo pouquíssimas e que negra trans tem pouquíssimas e que é uma é que é realmente você ocupar esse espaço e quando você entra na que você entra lá no nesse universo acadêmico e você começa a deixar de ser a tipo aberração que vai ser estudada entrevistada e você começa a ser o sujeito da da sua própria história aí é uma outra conversa aí você você muda de lado né você sai do sujeito estudado para ser um sujeito produzindo conteúdo e se apropriando da sua história então eu fiz exatamente essa postagem aí me desculpa as pessoas que me mandaram depois eu não tive tempo ainda de postar os livros e os filmes ainda mais eu vou fazer calma é mas assim a gente como eu disse eu conheci pessoas autodidatas eu conheci meninas nas ruas que falavam quatro idiomas só de ouvido Bruna aonde tá aonde foi parar quer dizer eu sei aonde foi que essas meninas foram sufocadas por toda essa exclusão social mas eram pessoas que poderiam sabe produzir conteúdos belíssimos e riquíssimos pra gente e que a sociedade perdeu né por exatamente por esse afastamento né dessas pessoas do sistema do sistema da escola do sistema das universidades enfim sim a Lourdes Liege tinha feito um comentário olha lá o termo mulata significa homens que montavam nas mulheres escravizadas portanto é uma agressão a mulher preta eu me sentia muito ofendida quando quando me chamavam de mulata assim era pra eu era sempre um pouco briguentinha né então assim era um momento em que eu ia pra cima mesmo quando chamavam de mulata por essa por essa conotação né a hipersexualização da mulher né a passabilidade tipo exatamente e a gente vê muito isso por exemplo aí uma roda aí vamos dizer de cinco casais brancos e aí quando tem um casal de um homem branco e uma mulher negra a gente vê que as pessoas elas já ficam falando que a negra é nossa ela é fogosa ela é isso e ela aquilo né então quer dizer a gente e a mulher trans negra ela também é refém ainda dessa fetichização no sentido de que a mulher trans negra ela é sempre mais dotada do que a mulher trans branca então para o cliente que procura tipo vamos dizer esse tipo de sexo então ele sempre vai atrás da mulher trans negra e né se ele quer ser passivo então é sempre isso mas já enraizado esse pensamento do negro bem dotado macho reprodutor entende? então assim a gente vê que são pensamentos que a gente tem que desconstruir mas ainda tá muito longe é muito longe muito acho que é uma uma batalha que a gente vai um tempo ainda a Lourdes Liege Tara excelente suas colocações uma dúvida de que forma os profissionais de medicina podem realizar um atendimento humanizado lembrando que existem profissionais que não aceitam trans por onde começar? e a sociedade? então eu acho que assim o tratamento humanizado ele começa desde o respeito do nome quando ao invés de você cometer aí esses crimes essas violências de de pegar e de tratar uma pessoa trans pelo seu nome masculino feminino ou até mesmo deslegitimar a sua identidade quando você vê que ela já tem o nome retificado e mesmo assim ainda ele fica naquela coisa né tipo toda essa violência eu acho que a primeira coisa de começar é perguntar como você quer que eu te chame e a partir daí você já você já estabelece um vínculo de respeito eu acho assim é acho não é isso eu tenho certeza que você não precisa aceitar ninguém ninguém é obrigado a aceitar mas respeitar isso está na nossa constituição todo mundo é igual perante a lei e por que você não vai me respeitar independente se eu sou branca se eu sou preta se eu sou trans se não sou se eu sou binária não binária me respeite enquanto pessoa enquanto ser humano né mas mesmo assim a gente sabe que tem profissionais e profissionais e isso não só na área da saúde em todas as áreas então eu acho que assim a gente exigir o respeito e depois esse profissional chegar e perguntar como você quer que eu te chame e a partir daí se for o nome feminino que a pessoa disser a gente sabe que todos os artigos serão femininos e vice-versa se for masculino e aí você estabelece uma relação uma relação de respeito sim não é difícil não a Tereza está fazendo uma perguntinha aqui eu vou antes de falar eu vou comentar uma questão em relação a isso o respeito ao nome né a cantora Anitta ela não chama Anitta o nome dela é outro mas todo mundo chama ela de Anitta né não só Anitta a Xuxa o Silvio Santos o Silvio Santos a Xuxa o Gugu então tipo assim o nome deles não é esse mas todo mundo respeita né todo mundo chama eles por esse nome então qual que é a dificuldade de chegar e perguntar viu como você quer ser chamada e a partir daí chamar a pessoa pelo como ela se sente né eu acho que é mas isso já está ligado ao preconceito né é daí vem é que a pessoa pensa não vou te dar essa chance de você ser humanizada então eu vou te chamar sim tem muitas pessoas que ainda falam ai mas eu não consigo eu te conheci antes e agora eu não consigo consegue sim porque senão leva processo e hoje tem como processar exatamente daí até ele vem comentando né são pensamentos ligados a heteronormatividade que se reproduz nas relações mesmo elas sendo afetivas né é um comentário o comentário da tele é Tara eu tenho mais uma questão assim se pra você o racismo estrutural ele atinge a pop trans como a pop negra ou se é possível uma comparação então aí depende de que espaço a gente está falando é porque assim eu é em alguns momentos em alguns momentos se eu estou no ambiente cis heteronormativo a minha identidade é a primeira que me exclui depois a minha cor de pele se eu estou no ambiente trans a minha cor de pele me exclui primeiro entende? então mas mesmo assim a gente vê que que isso é como que fala dependendo do espaço que eu estarei né que daí aí vamos dizer assim o que eu vou sentir primeiro entende? mas assim é eu ainda vejo sabe assim que a gente tem que desconstruir muito essa ideia de racismo eu já fui refém já de racismos diversos assim tipo no meio trans onde tinham loiras aí por exemplo tinham pessoas que é que não como que é na época né que eu ainda trabalhava como profissional do sexo ainda pessoas que falavam não eu não quero você aquela loira e tipo e eu já sofri uma situação de racismo na Itália que eu entrei num carro e aí quando quando ele viu uma loira mais na frente ele falou pra mim você desce que eu quero a loira entende? então assim são situações que que a mulher trans negra ela ela vai ser refém de muitos preconceitos mas uns mais uns menos uns mais graves outros menos não menos grave mas menos pior dependendo de onde ela estiver ai pra gente encerrar Tara a gente já tá em uma hora a gente passou rapidinho foi muito rapidinho como você imagina ou quais as alternativas né pra gente superar esses entraves eu acho que pela educação não tem outro caminho eu acho que pela educação a gente conseguir e não é clichê não eu acho que pela educação da base sabe a gente conseguir fazer com que aquela com que aquela família negra periférica sabe que tipo que as crianças negras elas tem que começar a ajudar ajudar em casa muito cedo deixar de estudar para trabalhar pra ajudar nas questões eu acho que tem que ter políticas públicas que garantam essa permanência dessas crianças dentro das escolas porque é só quando você tem uma formação que você tem uma capacitação que ai você vai conseguir sonhar com um futuro melhor mais inclusivo sem a educação a gente não vê e a gente consegue ver que que é uma coisa que eu vivo isso é que na nossa vivência os obstáculos são móveis por que que eu digo isso porque quando a gente quando eu por exemplo não estava na faculdade e ai ia haver alguma algum emprego alguma oportunidade ah você tem que estar na faculdade ah você tem que ter diploma de curso superior então por isso que a gente não vai te contratar hoje em dia que eu estou já em processo de finalização da graduação ah mas tem que ser uma pessoa que tenha mestrado tem que ser uma pessoa que tenha doutorado tem que ser uma pessoa que tenha graduação concluída ai quando você conclui ah você tem que falar dois idiomas ah você tem que ter curso de pacote office então quer dizer nunca tá bom nunca tá bom e ai como que você vai falar pra uma pessoa que está 12 horas de pé na esquina de salto pra ter o que comer ou até mesmo pra comprar remédio ou até mesmo pra conseguir pagar um teto que essa pessoa ela tem que ter um curso de pacote office que ela tem que falar dois idiomas que essa pessoa tem que ter diploma de ensino superior né e se ela for negra retinta trans negra retinta ah mas a gente vai pela boa aparência entende Bruna então quer dizer parece que nunca nunca você consegue é está nivelada né com equidade aí né pra que o sistema realmente seja estendido a você então não tem outra alternativa na minha no meu pensamento a não ser pela educação com qualidade igualdade equidade e que tenham políticas públicas que garantam a permanência dessas pessoas na educação porque não adianta você falar ah hoje em dia as pessoas trans elas podem ir pra escola hoje em dia elas podem ter o nome social delas na lista de chamada no diploma ok beleza mas a gente já pensou na vivência dessa pessoa trans na escola na vivência dessa pessoa na hora que ela for usar o banheiro na saída da escola dessa pessoa no caminho que ela vai chegar em casa aí a gente já vai falar de segurança a gente já entende não é só você falar ah hoje em dia tá lá vai lá não a gente tem que pensar na permanência e na vivência dessas pessoas e não só por exemplo na escola mas no trabalho na hora que for usar o banheiro na hora que tiver um convívio com as pessoas porque muitas pessoas trans que fazem as retificações dos seus nomes elas arrumam um emprego mas elas não dizem que são pessoas trans isso é um risco e ela não diz por quê de medo de todo o preconceito que ela vai ser refém mas ela não diz que é mas uma hora as pessoas vão descobrir porque parece que o passado da gente é um encosto que não some nem com reza brava parece que você sempre encontra alguém que sabia de você antes e vem e conta parece que eles tem prazer de contar então quer dizer são muitas questões aí né Bruna mas com a educação com políticas públicas realmente pensadas por nós propostas por nós e talvez quem sabe executadas por nós você falou da educação eu me lembro do tempo do tempo que eu lecionava né a dificuldade que alguns alunos meus tinham pra poder se assumir até pra utilizar o banheiro e daí me veio me veio a mente tipo assim a dificuldade né e um aluno muito querido que acabou sendo morto na saída da escola por se assumir então acho assim a educação acho que é o ponto crucial né eu acho que a educação é pautada e não só para as pessoas trans mas também para as mulheres negras não serem reféns dessas dessas profissões clichê né que o negro é bem visto homens negros em posições em cargos de destaque mulheres negras em cargos de chefia sim eu acho que para eu queria te agradecer muito eu que agradeço pelo convite por essa conversa tipo assim eu sou apaixonada por você pela sua história pela sua vivência pelo seu sabe pelo seu trajeto pela sua militância eu sou apaixonada mesmo assim agradeço do fundo do coração por ter aceitado conversar comigo eu estava muito nervosa quando a gente começou o bate-papo mas você mesmo falou tipo assim foi um bate-papo foi um aprendizado tá tipo assim te agradeço do fundo do coração por ter aceitado participar comigo por estar ocupando a rede da Fernanda comigo e obrigada mesmo valeu 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 muito muito obrigada Bruna pelo convite você sabe que assim quando precisar chama aí que a gente a gente faz essa conversa como eu te falei não precisa ficar nervosa a gente né é uma conversa como a gente já fez algumas vezes presencialmente é que eu tenho uma admiração né então quando a gente tá quando a gente tá assim a gente acaba ficando um pouco mais nervosa mas assim muito muito obrigada mesmo tá por por me auxiliar por estar comigo a ocupar esse espaço eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços eu acho que a gente tem que fazer as políticas públicas pautar as políticas públicas e se organizar pra executar as políticas públicas pra gente claro com certeza a gente chega lá vamos chegar lá vamos chegar vamos obrigada beijo obrigada a eu tchau obrigada a todas que acompanharam todas e todas que acompanharam a live desculpa aí que acabei me emocionando um pouco aqui no final muito obrigada e vamos amanhã a gente ocupa a live a rede da Fernanda às quatro da tarde com a Neide eu amo a Neide eu queria deixar um beijo pra ela eu sei que ela vai arrasar também que é uma negra muito maravilhosa que eu amo também é amanhã eu ocupo a rede com ela valeu pessoal obrigada até amanhã beijo beijo Tara só que eu saí do ar acho que eu saí tá aqui que eu saí do ar que eu sai do ar aqui que eu saí do ar aqui eu sito com ela eu sei que eu saí do ar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto